O professor Hélio Maia Queiroz, de 55 anos, continua internado neste hospital particular em Teresina. Ele foi submetido a duas cirurgias porque havia um inchaço no cérebro, uma complicação não esperada pela equipe médica. O professor está internado desde o dia 30 de dezembro, depois que uma coluna de madeira caiu sobre a cabeça dele. Hélio Queiroz continua na UTI. Ele está tomando um remédio chamado Tio Pental, que esse remédio faz com que ele entre em uma sedação muito profunda. E ele não poderia apresentar nenhum movimento, que é para diminuir toda a ação cerebral. Mas ele, apesar disso, conseguiu se movimentar. Realmente, os médicos nunca viram um fato desse acontecer. Aqui no EMOP, desde o acidente do professor Hélio Maia Queiroz, o número de doações de sangue praticamente dobrou quase 50% em média por dia. São quase 200 bolsas de sangue e cada uma delas é capaz de ajudar a salvar a vida de quatro pessoas com os componentes do sangue. Que são o plasma, as plaquetas e as hemácias. O sangue coletado aqui no EMOP é distribuído para hospitais públicos e particulares da capital e também do interior do estado. Na prática, o que ocorre aqui é uma corrente pela vida. Durante esse evento do final do ano, nós tivemos algumas dificuldades na aquisição de alguns doadores. Alguns casos específicos, outros que tiveram grande comoção devido às redes sociais. Mas de antemão, sempre contando com o apoio do povo do Piauí, nós de prontamente atendemos essa demanda nesse estoque sanguíneo. Foram quase mil senhas distribuídas no EMOP na tentativa de ajudar o professor. Ele bateu o recorde de doações para uma pessoa até hoje no EMOP. Porque a quantidade, o volume foi muito grande. Eu contei um dia desse aqui no balcão ali, mais de 68 doações em nome dele. Gente como Francisco, que há seis anos se tornou um doador voluntário. Salvar a vida e mostrar que quem tem saúde tem que dar para quem não tem. Davi também veio ajudar, uma rotina de cinco anos. Minha primeira doação foi uma campanha do meu serviço, aí eu não parei mais. De lá para cá eu tenho mais de 20 doações. É um ato de amor incondicional ao próximo que emociona a família de Hélio Queiroz. Pessoas que eu tenho uma relação não muito grande com ele, que penso eu, mas só de ouvir falar, trabalhou comigo, foi meu professor e está lá, a pessoa de dez anos atrás que foi aluno dele, está lá realmente, nós ficamos muito emocionados com isso.